Opa, salve e salve pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo irei mostrar a localização do alvo do quadro de caçada O nome do panfleto é Ruína Despertada E o alvo desse panfleto é um dragão vermelho, o Svarog Um dragão bem bacana, um desafio muito bom que a gente pode enfrentar no Final Fantasy XVI Vamos lá para a localização dele, mostrar aqui para vocês Vocês vão encontrar ele lá no Prado Glorioso, tá bom? No Auro Bruma Vocês vão lá naquele portão lá do Prado Glorioso E aí tem uma entradinha que dá acesso ao Auro Bruma, tá bom? Essa região fica em KR 90, tá bom? Galera, então é isso, espero que tenha ajudado vocês aí Valeu mesmo, até a próxima, fui! Founder, this beast isn't to be trifled with Não, cara, você esperiai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.